Nas guerras, o elemento surpresa pode ser fundamental para a vitória. Os francos atiradores, também conhecidos como snipers, são uma peça fundamental nesses ataques. Podendo se camuflar e realizar esparos a longa distância, eles podem abater vários inimigos sem serem detectados e, com isso, mudar o curso da batalha ao seu favor. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre Juba, o atirador que aterrorizou as forças americanas no Iraque. Meu nome é Júlio Chagas, sejam bem-vindos ao meu canal e à Terça Curiosa. Juba, também conhecido como atirador de Bagdá, é o pseudônimo de um franco atirador que fazia parte da resistência iraquiana contra a ocupação das forças da OTAN liderada pelos Estados Unidos. É provável que ele pertencesse ao exército de elite de Saddam Hussein antes que esse fosse dissolvido assim que as forças americanas chegaram no Iraque. Ele ficou famoso após os seus vídeos, no qual ele mostrava ataques a soldados das forças de ocupação viralizar na internet. O seu modo de agir era sempre o mesmo. Ele se abrigava em um local seguro e a uma distância segura, cerca de mais ou menos um quilômetro de seu alvo, e depois disparava um único tiro certeiro e mortal. Nunca atirava mais de uma vez, ficando assim mais difícil para que os soldados descobrissem sua localização. E antes de sair do local, ele deixava uma mensagem árabe, junto com a bala do seu rifle com os dizeres. O que foi tomado pelo sangue só pode ser reconquistado pelo sangue. No início, as forças de ocupação tinham dúvidas se Juba era realmente só um indivíduo ou vários realizando múltiplos ataques. Porém, logo se confirmou que se tratava de uma única pessoa, já que a caligrafia usada nas mensagens era sempre a mesma. A mídia ocidental era instruída pelos comandos da OTAN para não divulgar nada sobre Juba, pois assim não aumentaria o medo em outros soldados que fossem para Iraque, ou até mesmo na população do Ocidente. O único a noticiar na época, indo contra todas as instruções, foi o jornal britânico The Guardian, que conseguiu uma entrevista exclusiva com o tenente-coronel Kevin Farrell, que atuava no Iraque naquela época. Farrell comandava um batalhão que foi atacado por Juba, onde um dos seus homens foi morto por um tiro certeiro. Nas palavras dele, ele disse, foi o tiro perfeito, arrebetou a espinha. Ele desabafou dizendo, nós temos diferentes técnicas para tentar pegá-lo, mas ele é muito bem treinado e muito paciente, ele não atira duas vezes. Enquanto a mídia ocidental não podia falar praticamente nada sobre Juba, a mídia iraquiana e de alguns países árabes o mostravam como herói, e sempre exaltavam seus feitos. Inclusive, alguns incentivavam a população a fazer o mesmo que Juba. A arma que Juba usava para atacar os soldados era um rifle de fabricação russa, chamado Dragunov. Esse rifle, segundo algumas fontes, está entre os melhores já criados. Juba teria abatido 156 soldados das forças de ocupação, e ferido mais 54, totalizando 210 soldados que ele deixou fora de combate. Com tudo isso, a moral das tropas de ocupação estava ficando abalada, e o medo entre os soldados de serem o próximo alvo de Juba era evidente. Foi então que o alto comando do exército americano decidiu criar uma força-tarefa composta por quatro de seus melhores snipers e enviá-los para o Iraque, com o objetivo de localizar e destruir Juba. Porém, Juba conhecia muito bem o seu território, e somando isso, junto à sua experiência e perícia, ele não foi pego, e continuou matando os soldados das forças de ocupação. A guerra do Iraque acabou em dezembro de 2011, após oito anos de conflitos, que resultaram em quase 60 mil mortos e mais de 150 mil feridos. As forças de ocupação, apesar de seus esforços, não conseguiram identificar, capturar ou abater Juba, e com o fim da guerra tiveram que se retirar. Não foi revelada até hoje a verdadeira identidade do atirador de Bagdá. Fontes mais recentes afirmam que ele morreu em 2013 ou 2014, em um confronto contra o Estado Islâmico. Em um dos seus vídeos, Juba afirmou ter se inspirado no livro The Ultimate Sniper, escrito pelo ex-oficial norte-americano e especialista em tiro, Major John Plaster. Esse livro, publicado em 1993, é uma espécie de manual de treinamento avançado para snipers, tanto para militares quanto para policiais. O livro conta com mais de 500 páginas e, em 2006, foi lançada uma versão expandida e atualizada dele. Também houve um roteiro aprovado por Hollywood para se fazer um filme semi-ficcional sobre Juba. Porém, na época, por algum motivo, ele nunca saiu do papel e, até hoje, não se sabe se ele vai ser produzido ou não. No filme Sniper americano, que conta a história do atirador de elite e herói de guerra Chris Kyle, interpretado pelo ator Bradley Cooper, Juba aparece. Lá é mostrado Chris e Juba se confrontando, até que Chris consegue atingir Juba o matando. A história é somente fictícia e foi colocada no filme apenas para dar um complemento. Até onde se sabe, Chris Kyle e Juba nunca chegaram a se encontrar, apesar de terem atuado na mesma guerra e na mesma época. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a curiosidade de hoje. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like se você gostou e se inscreva no canal caso você não for inscrito. Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo caso vocês queiram me seguir por lá. Muito obrigado por me assistirem até aqui. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho